Oh, olha a cocada, olha a cocadinha Vendo cocada desde sete anos Minha avó me ensinou, agora eu tenho ganhos Saio por aí, cocada na cabeça Mais de mil compradores cocada, que beleza Oh, olha a cocada, olha a cocadinha Vendo cocada desde sete anos Minha avó me ensinou, agora eu tenho ganhos Saio por aí, cocada na cabeça Mais de mil compradores cocada, que beleza Oh, olha a cocada, olha a cocadinha Olha a cocada, olha a cocadinha Olha a cocada, 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 cocada Cocada, cocada, cocada COCADA!